Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje irei trazer uma ideia de fogão a lenha para você que ama praticidade. Isso mesmo, um fogão super simples e fácil de fazer. Fique conosco até o final do vídeo para vocês verem o resultado incrível que irá ficar. Vamos lá? Primeiramente, irei começar a passar em volta de um pedaço de isopor a marcação que a gente irá utilizar para fazer a boquinha do nosso fogão. A tampinha que eu utilizei para fazer a marcação da tampinha do nosso fogão é uma tampa de lata de tinta, tá pessoal? Irei fazer isso em outro pedacinho de isopor também. Só que nesse pedacinho de isopor que eu irei fazer novamente é um pedacinho mais grossinho. Para fazer onde entra a parte da lenha. Não esqueça de curtir e compartilhar com os seus amigos. E esse é o resultado. O que vocês acharam? Deixe no comentário. Compartilhe com os seus amigos. E também não deixe de inserir para mais ideias incríveis como essa. Agora, irei utilizar o pedacinho de palito de madeira para juntar as duas partes de isopor que eu acabei de recortar. Irei colocar dentro de uma bacia a marca que vocês possam ter ou o tamanho que vocês querem fazer no fogãozinho de vocês. Prepare o cimento. E antes de colocar o cimento dentro dessa bacia, irei passar um pouco de óleo. Pode ser óleo de motor também, tá? Depois é só pôr o cimento. Chacoalhe bem o cimento para ficar bem curdinho, tá pessoal? E logo em seguida, irei utilizar pedacinhos de tela para dar um suportezinho a mais. Faça mais uma camada de cimento e depois é só pôr a nossa moldura com o isopor. Para fixar essa moldura de isopor, irei colocar um pedaço de tijolo em cima ou algo pesado. Depois é só preencher com cimento em volta. Chacoalhe bem para ficar bem uniformizado, tá pessoal? Quando estiver quase no finalzinho da nossa bacia, irei colocar mais pedacinhos de telinha e logo em seguida, depois, irei terminar de preencher com cimento. Não se esqueça, pessoal, de deixar bem uniformezinho para não ficar nenhuma bolinha ou até mesmo ficar pedaços que não ficaram uniformizados. Depois de secar, irei virá-lo no chão e jogar um pouco de água quente por cima da nossa bacia. Isso irá ajudar a desenformar o nosso fogão da bacia. depois é só tirar os palitinhos que tem no meio e ir quebrando do isopor. Mas além disso, pessoal, quebre com cuidado ou até mesmo vá retirando, mas com bastante cuidado. E aí E aí Depois, se vocês quiserem dar mais uma demanda de cimentinho, vocês podem dar ou, também, se vocês quiserem pintar o seu fogãozinho na lenha, vocês também podem pintar, tá? Depois, é só encaixar uma boquinha de fogão, que está pronto o nosso fogãozinho, olha aí. Não é muito fácil e simples, pessoal, de fazer. Estou impressionada com como essa ideia é incrível. Estou impressionada com o seu fogãozinho, olha aí. 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 Estou impressionada com o seu fogãozinho.